Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. Hoje, como vocês pediram aí no comentário do Gripen, estou trazendo aqui o projeto, o design dele em 3D. Esse o mais completo até agora, postado na internet para consulta pública. Então esse aqui, ele é 96% o que é um Gripen original, que é um projeto original ali da fabricante Saab e também da Força Aérea Brasileira. Esse avião aqui, ele é um avião da geração 4.5 ou 4++ e é ali um avião que o primeiro da história do Brasil que está no estado de funcionamento da arte. É um avião 100% moderno, um avião que é capaz de colocar o Brasil em outro patamar na indústria aeroespacial global. Então, antes da gente falar mais um pouco e mostrar mais esse design, eu peço você que inscreva nesse canal, apoie aqui esse trabalho, deixe seu like e também compartilhe as informações. Ainda, desejo ajudar esse canal de alguma forma, tem ali a chave Pix na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo está o link lá da nossa parceira Tribal Ofertas. Dá uma passada lá e dá uma conferida. Vamos lá, o Gripen NG F39 aqui no Brasil. Esse Gripen é um avião que esteve aqui muito falado no YouTube em canais militares esses dias por conta ali da provável dificuldade de venda dele para outras nações. Mas eu venho cá proteger o Gripen e falar que o Brasil não tem que se preocupar em vender essa maravilha e sim comprar mais peças e construir mais Gripen para que a nossa indústria aeroespacial venha se tornar poderosa e também o Brasil venha absorver a tecnologia ao qual ele pagou. Afinal de contas, o Gripen ficou mais caro que o F-35 americano justamente porque o Brasil comprou com a transferência de tecnologia e todos sabemos que todo mundo que está comprando avião americano não tem a tecnologia, pois os Estados Unidos não transferem ela para ninguém. Então o Brasil já sai na vantagem e muita gente não quer explicar essa parte e também não quer entender a vantagem de ter um Gripen. Então é isso daí, o projeto do Gripen é esse. Ele aqui debaixo da barriga dele, como dá para ver, é um avião maravilhoso, essa asa em delta duplo, muito bem projetado ali pela Saab. E dá para perceber todos os armamentos que ele é capaz de carregar, incluindo ali os mísseis de curto e os mísseis de um médio mais longo. Também ali na barriga do Gripen pode se alocar uma bomba de um tamanho considerável ou mesmo um míssel de cruzeiro, esse no tipo aqui nacional do Micla BR. Também ali os mísseis ele pode utilizar desde o Piranha, na sua versão mais evoluída nas asas, também quanto a DART, isso eu estou falando de mísseis nacionais, pois o Brasil está utilizando neste momento mísseis comprados de outras nações. Logicamente que isso não interfere no funcionamento do avião, todas as nações usam mísseis tanto de fabricação nacional quanto de fabricação externa, pois o próprio Gripen mesmo ele possui peças americanas, chinesas e também suecas e futuramente vai possuir peças fabricadas aqui no Brasil. Então na verdade não existe nada 100% de uma nação, todos os componentes de todos os tipos de avião ele é feito em várias nações para baratear os custos e também para conseguir uma operação de comércio global, isso não dá para impedir e isso acontece com a indústria comum de automóveis nos seus eletrodomésticos da sua casa e não ia ser diferente na indústria militar. Então o melhor é tentar ter o máximo possível de peças nacionais para facilitar a manutenção do mesmo, mas isso não impede de nada ser multinacional na sua construção. E aqui nós temos muito engenheiro que é inscrito do canal e pode comentar aí e confirmar o que eu estou falando. Então o caça F39 Gripen ele tem essa capacidade toda e o Brasil tem essa possibilidade toda também de ter a transferência e construir coisas a partir disso, desde drones, aviões pequenos para venda para países com menor poder financeiro, mas com a tecnologia ali que seja da tecnologia a jato, o Brasil também pode fazer o molde de um super tucano, um avião leve de ataque, utilizando a tecnologia do Gripen, um avião mais versátil ainda e também um avião que seja mais vendável. Então é isso que eu queria falar, é isso que eu queria mostrar, é um projeto dos mais completos, inclusive cockpit dá para ver nele e ele é um avião, é um projeto completíssimo que está na internet e até mesmo o formato da mira holográfica do piloto tem-se aqui nesse design aqui do Gripen. Então é um avião muito bonito, é um avião tecnológico e que transformou o Brasil sim em uma nação que muitas outras ainda não está nesse patamar. O Brasil hoje tem um projeto novo, moderno e que pode ser explorado, agora falta o que? A vontade, o investimento e não é com 30 ou 50 Gripen que o Brasil vai mostrar que esse caça pode ganhar o mundo, tem que adquirir lotes maiores, o Brasil é um país gigantesco, tinha que ter no mínimo 300 caças desse aqui para mostrar respeito e também para mostrar que o próprio país que fabrica o avião confia no seu uso, visto que o próprio Estados Unidos já produziu mais de mil F-35, assim barateou o preço. Então quanto mais se produz, mais se barateia os custos e mais esse avião possa ser competitivo para venda, mas mesmo não vendendo, ele é um ouro, é uma joia para o Brasil, pois nos coloca em um patamar jamais alcançado por essa nação. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, novamente deixa o like, se inscreva, muito obrigado e valeu! Tchau!